Fala moçada, uma questão de raiz quadrada, raiz de 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 3 menos raiz de 3. E aí qual que é o resultado? Olha só, nós podemos fazer o seguinte, raiz de 3, copei e colei, menos raiz de 3 vezes raiz de 3, nós podemos multiplicar, que é raiz de 9 menos raiz de 3. Raiz de 3 menos raiz de 3 é 0, então a gente já pode cortar aqui, aí ficou menos raiz de 9. E raiz de 9 é quanto moçada? 3 vezes 3 é 9, então ficou menos 3, um sinal de igual aqui, porque tem um menos na frente da raiz. Então o resultado desta operação aqui é menos 3. Beleza moçada? Fique com Deus, um forte abraço e até mais!